Foi com sentimento de reconhecimento que a Junta de Freguesia de Delães ergueu na Avenida Albino Marques um mural de homenagem aos antigos combatentes da Guerra do Ultramar. Um ato que serviu para louvar a valentia e a coragem dos militares que lutaram pela pátria durante o período de guerra nas antigas colónias portuguesas e que há muito era desejada pelos delaenses. Várias pessoas já tinham falado em fazer este monumento aos ex-comantentes e agora a Junta resolveu fazer esta homenagem aos ex-comantentes e homenagear os falecidos, que são três, que tombaram nas guerras das colónias. Por isso é que nós resolvemos ficar aqui em memória deles, para que futuramente, daqui por alguns anos, e que era para sempre aqui, a memória deles e para que os jovens vejam o que aconteceu naquela época, que os soldados eram obrigados mesmo a ir para as colónias. Infelizmente alguns ficavam por lá, outros vieram bem, outros infelizmente não vieram tão bem porque vieram com bastantes mazelas que ainda hoje sentem isso. Este foi mais um momento de homenagem a antigos militares portugueses, pois reconhece uma exemplar dedicação e espírito de sacrifício em defesa do país. É uma forma de trazer à memória aqueles que tombaram e foram três desta comunidade, mas também muitos que serviram Portugal nas nossas ex-colónias. São exemplos maiores de uma dedicação à comunidade, num contexto de grande adversidade, sacrificando a vida, pondo em causa a integridade familiar, privando-se da inserção profissional e abdicando até do percurso formativo. Foram muitos portugueses que durante muitos anos sofreram na pele o esforço da defesa do nosso país. O memorial de tributo aos delianse, em especial a três que perderam a vida na guerra das antigas colónias portuguesas, encarado como uma justa homenagem pela coragem evidenciada ao longo de um período difícil na história de Portugal. Música 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 Música